Música Lutena é a porta de um irmã, Jôssia não tem pão, Jôssia foi que nós cerrou. Qual é o tom, ô Jôssia vai v supprô, Quela Rightu eu Phase Do, eu vi um porteiro seu é Eu vi um porteiro seu é, Louvi um porteiro seu é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL